A Ásia é uma galáxia, então é muito difícil falar sobre esse mini-universo num intervalo de tempo restrito. Eu não falarei sobre China, porque vários outros colegas discorreram extensivamente sobre esse país, eu vou me ater a outras regiões. Eu começo com uma integração regional muito interessante, que se chama ASEAN, e que eu acho ser um parceiro importantíssimo para nós. A ASEAN começou como uma integração muito flexível, ela continua bastante flexível, a sua motivação original foi defesa e ela tem evoluído de uma forma bastante inteligente. Ela congrega países com os quais nós temos diversas semelhanças e complementariedades na área política, na área econômica, na questão da infraestrutura, na questão social, ou seja, é uma região cujo diálogo é muito fácil, os problemas são próximos, há uma percepção rápida do que é necessário e das questões relativas a vários assuntos. Eu destacaria, inclusive na ASEAN, um país que eu chamo o Brasil asiático, que é a Indonésia. A Indonésia tem um desejo enorme de estabelecer relações mais concretas com o Brasil e que eu diria não tem sido correspondido. Nós, bastante sabiamente, abrimos uma missão junto à ASEAN, o responsável por essa missão é também o nosso embaixador em Jacarta, mas essa missão precisa receber muito mais apoio e suporte, suporte em capital humano, suporte material, porque o seu trabalho é muito importante e há coisas que ela não tem ainda condição de fazer. Então, registrando a importância da ASEAN, eu passaria para um outro grande país, que é a Índia. Na Índia, as relações têm se desenvolvido bem, nós temos aprofundado o nosso intercâmbio, entretanto, há um espaço enorme de trabalho a ser feito. Do lado brasileiro, os próprios indianos se queixam, falta maior agressividade dos nossos investidores e dos nossos produtores. Então, nós podemos explorar essa área e encontraremos a boa vontade do governo dos indianos. Há também um espaço de soft power, nós partilhamos não em tudo, mas em muitas questões e ideias semelhantes, e poderíamos trabalhar melhor e mais uma posição conjunta Brasil e Índia. Eu dou um exemplo que é a questão dos indicadores pós-2015 de desenvolvimento do milênio, que nós estamos rediscutindo. Nós pertencemos ao grupo dos emergentes, que é coordenado pelo senhor presidente da Indonésia, mas uma posição conjunta Brasil-Índia seria muito interessante e teria bastante impacto. Há também ainda na linha de soft power, a Índia tem uma preocupação com a sua vizinhança, ela tem um desejo legítimo de estabelecer relações mais harmoniosas e profundas com eles, e nesse trabalho, por exemplo, a presença do Brasil, que é uma nação que goza de uma grande goodwill na região, em cooperações técnicas, em trabalhos conjuntos, também é uma coisa interessante a ser explorada. Eu passo da Índia para a parte, digamos assim, do baixo sudeste, onde nós encontramos um país crucial e que me parece que tem sido esquecido, que é a Austrália. A Austrália é o nosso rival comercial na região. Em qualquer mercado que nós colocamos o pé, nós vamos encontrar fornecedores australianos. Sabemos que é um país exportador de commodities, muito competitivo, e ele nos bloqueia, ele atrapalha, ele está em muitas das nossas iniciativas na Ásia. É necessário, então, porque nós temos tido uma política que, como se a Austrália não existisse, e essa política deve mudar. Nós temos que abraçar o competidor. Nós temos que estreitar as nossas relações com a Austrália, temos que conhecer melhor a Austrália, ter inteligência sobre as suas atividades econômicas na área, e de forma que isso propicie um diálogo positivo até, eventualmente, em repartição de mercados, em estratégias que eu não diria comuns, mas que pelo menos não sejam tão conflitantes. Obviamente, quem fala Austrália, há também o seu vizinho, a Nova Zelândia, para o qual as mesmas considerações se aplicam em grau menor. Passo, finalmente, para um país muito importante, que é o Japão. O Japão, hoje em dia, vive um momento crucial na sua história, que é um momento, a meu ver, que tem dividido a população, entre voltar a abraçar de modo pleno a sua identidade asiática, ou se manter na região como um aliado especial, às vezes até como um satélite, obviamente, autônomo, dos Estados Unidos. É uma decisão difícil, obviamente, há a vizinhança chinesa, com quem as relações são delicadas, muitas vezes, embora não sejam ruins, não se possa dizer, e nós achamos que ele irá, finalmente, abraçar a primeira opção, ou seja, voltar a assumir plenamente, eu acho que é inevitável, é o destino do país, a sua identidade asiática. Ao fazer isso, ele precisará, ainda mais, de parceiros externos. Dada a peculiaridade da cultura japonesa, às vezes, o país não é compreendido por muitas outras nações. E ele tem um amigo natural fora da Ásia, que somos nós, por razões várias, a começar da exitosa imigração japonesa para nós, que já tem, completou, mais de um século de integração e de intercâmbio cultural e até de fixação de alguns padrões japoneses em certas regiões do nosso país. É necessário nós aprofundarmos uma vez mais, o Japão está voltando a investir no país, o Japão ainda é uma fonte importante de inovação e tecnologia e nós não podemos esquecer esse país. Temos que aprofundar essa relação e uma consideração suplementar, adicional a isso, e com ela eu termino, é que o Japão é o nosso parceiro mais exitoso em triangulações para o desenvolvimento. Na área de cooperação, nós temos experiências muito bem sucedidas na África, junto com o Japão, até aqui no país, o projeto do Cerrado, que teve uma participação japonesa muito importante, e nós deveríamos continuar e aprofundar essa parceria. Nós temos aqui no continente sul-americano, países como a Guiana, o Suriname, que tem uma necessidade grande de cooperação, e eu terminaria sugerindo que nós estendêssemos a nossa exitosa experiência de cooperação para o desenvolvimento, juntamente com o Japão, para esses dois países. Obrigado.